Oi amigo, tudo bem? Aqui é o Gerson Bias das plantas Ó pessoal, aqui eu tô mostrando pra você aqui a semente do Guambi Elas já estão germinando tudinho, tá vendo? Ó, são sementes de qualidade Tá percebendo? Então, duas germinas faz pouco dias que eu germinei essa daqui e ela tá germinando tudinho, ainda com essa chuva maravilhosa, vai ser uma benção Tá vendo? Muita semente germinando, tá? E essa daqui não tá germinando ainda porque eu plantei ela agora faz aqui uns dois dias uns dois, três dias, tá vendo? Ó, ó Daqui um dia também tem muitas sementes germinando aqui, aí eu vou mostrar pra você aqui como que faz, né? Como que faz a sementeira Tá aí mais um vídeo, né? Da semente germinada semente de Guambi germinando Ok? Não tem aí uma quantidade muito grande de semente para enviar pra todo o lugar do Brasil Então tá aí, logo em breve teremos a semente de Guambi ou Custará do Adão germinando, tá bom? Nós temos também a semente de pata de elefante que nós colocamos aqui pra testar algumas por cima que eu creio que vai que ela vai germinar tudinho também Tá bom? Então semente de Guambi ou Custará do Adão já germinando, tá vendo? Já tá tudo aqui já germinando, tá vendo? Já tá tudo e vai germinar um monte Ok? Então tem um forte abraço que Deus abençoe E aí Vamos lá.